Eita com o carro, com o carro, ele tava no carro do meio, mas misturou, ele com esse carro aqui, ó, ele aqui, ó, ele aqui, ó, não, 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 ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó, ele não vai, ele não vai lá, ele vai ali, cara, ele não vai ali, ó, caraca, pula, 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 vamos aproveitar, tá lá, vamos. Seu presidente! Parabéns, seu presidente! Parabéns, seu presidente! Parabéns! Parabéns! Parabéns, seu presidente! Parabéns! 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 Oi, está aqui Edu Edu, Edu Edu, Edu Edu, Edu Edu, Edu Edu Olha o pecado, Bolsonaro! Só pra lá não dá. Caralho, pô!